Bom dia, David de Viana Estou falando aqui de Pacajus, Ceará Dia 30 de 5 de 2024 Muita chuva, viu? Graças a Deus Sempre estava muito quente Hoje amanheceu o dia assim Ainda não parou Desde de manhã cedo, chovendo direto Valeu, um abraço e bom dia aí pra todos